Fala galera, sejam muito bem-vindos a coletiva do Juba, estou aqui para fazer mais um vídeo hoje muito bom Um vídeo onde nós vamos analisar ali a contratação, a possível contratação de Maicon O God of Zaga, vocês lembram do Maicon, jogou no São Paulo, ali na época do Balsa também Era um zagueiro que o São Paulo pagou acho que 22 milhões de reais, vendeu por 25 e depois Teve alguns problemas, teve algumas coisas muito boas Mas vamos falar desse São Paulo e essa dependência aí de Benítez Benítez dependência, até Flávio Prado né, fez um comentário aí sobre Será que o São Paulo, rindo né, porque o São Paulo tinha perdido Será que o São Paulo é só o Benítez e o Daniel Alves Vamos falar sobre isso aí hoje e também sobre um centroavante que o São Paulo está precisando Bom galera, antes de entrarmos nesse vídeo que vai ser muito bom, estou achando aqui Queria pedir para que você que está vendo pela primeira vez aí, que não está inscrito ainda, se inscreva no canal, deixa o like E você que é meu inscrito por aqui, meu parceiro, meu camarada de sempre, muito obrigado pela companhia Teve um cara aí que comentou no meu último vídeo, que falou que enquanto eu estiver nesse cenário medieval aqui, ele não volta mais Para começar, isso aqui não é medieval, tem uns cavaleiros aqui que tem até a descendência do meu sangue aqui, da minha linhagem né Ali foram da Idade Média realmente, mas aqui são pirâmides do Egito, isso aqui é muito antes da Idade Média Isso aqui é o Rogério Cerni, tem óvnis ali, tem uma brincadeira que eu faço aqui que é uma coisa muito minha Mas que eu achei que ficou mó caprichado, eu mesmo que fiz, então você que não volta mais por causa do meu cenário Aquele abraço, fique com Deus aí, desejo boa sorte E mais vocês que estão aqui aguentando esse comentário aqui, né, esse tonto aí Obrigado por vocês fazerem o canal da coletiva do Juba Sempre Crescer Eu sou muito agradecido, de coração, viu Galera, então o São Paulo tem jornalistas aí, tem pessoas falando de uma possível Benítez dependência E também do... da falta de um centroavante, também do Daniel Alves e tal Então as polêmicas estão aí Daniel Alves vai pra seleção olímpica lá, vai desfalcar o São Paulo, fez até um vídeo sobre isso Ele vai desfalcar o São Paulo em dois jogos da Libertadores, dois da Copa do Brasil É ir de volta, né, um adversário só, mas ir de volta São quatro jogos então no total na Libertadores, quatro, perdão Dois na Libertadores, dois na Copa do Brasil e acho que cinco, seis no Brasileiro Então é uma perda muito grande, mas Daniel Alves eu já não vejo ele mais no São Paulo Eu já não vejo ele mais como o cara do São Paulo ali, então nem quero falar muito sobre ele É... no lugar dele, eu respeito a atitude dele, respeito a opção dele querer, em tese, realizar um sonho de Copa América Vai com Deus, de Olimpíada, vai com Deus Mas eu como São Paulino também tenho a minha opinião A opinião dele é aquela, tem que respeitar, a diretoria tem que respeitar porque deve dinheiro pro cara É aquele baita problema e essa diretoria não é culpada porque herdou essa dívida Herdou esse problema da gestão anterior do Leco Então não culpo Casares, não culpo ninguém Só que Muricy chora quando ganha um Paulista Não é porque Muricy ganhou um Paulista e chorou por isso É porque Muricy sabe a importância desse Paulista pro momento do São Paulo Esse é São Paulino Vocês aí que gostaram do Paulista, que choraram, que se esmeraram de comemorar no Paulista E eu também Nós sabemos o que é o momento do São Paulo e por que precisa de força máxima agora Não é só questão financeira, é recuperar a moral É acabar com o caldeirão fervente É acabar com a pressão Então se Daniel Alves, o São Paulino, o Daniel Alves aí não sabe isso Que vai embora, vai, faz um favor de ir embora Pode ir pra seleção Tô torcendo muito pra o Paulista, o Willi, o Igor Vinicius, que é o que tem pra hoje E vamos nessa O São Paulo apareceu agora aí a possibilidade da contratação do Maicon God of Zaga, né, lembra do Maicon? Carequinha, jogou bem no São Paulo Depois teve uma caída de produção, uma queda E aí foi embora Acho que jogava no time do Petros, na Turquia, se não me engano Se não era no mesmo time, jogava com o Petros Não sei também se é Turquia, se é Catar, Emirados Árabes Eu sei que ele tá sem clube, ele rescindiu Por isso nem fui estudar o clube dele Eu sei que ele está no mercado Pra poder ser contratado pelo São Paulo Ou por quem pagar mais ali, qual for a melhor proposta O São Paulo tem uma zaga que na minha opinião é uma zaga muito boa Muito sólida quando está completa É um Miranda, um Arboleda, que eu gosto demais dos dois E aí tem o terceiro zagueiro, que é um Léo Que tem me agradado, viu, não vou mentir não Tem me agradado sim E o Bruno Alves O Bruno Alves às vezes perde o tempo de bola Às vezes não tá tão rápido assim Tá meio atrasado na jogada E o Léo tá sempre rápido na jogada Às vezes falta um pouco de zagueiro zagueirando O Léo é um cara que era lateral Então tem que preparar um pouquinho mais O Léo, vejo muito o futuro no Léo sim Acho que o Léo tem totais condições de chegar longe Pelo São Paulo Então vi as laterais que viram zagueiro como Sérgio Ramos Puyol, Edmilson na volante viram zagueiro Então acho que o Léo consegue também ser preparado pra ser um belo zagueiro Estou gostando do Léo Cresce muito o futebol dele com o Miranda do lado dele Porque o Miranda é um monstro Então acho que se o Michael fosse chegar no São Paulo Vai, vou falar Não é um salário normal, cotidiano do cidadão brasileiro como o nosso Mas vamos falar um salário de futebol Pô, 350 pau por mês ali Passe liberado Se livrando de algum jogador que você possa abrir esse espaço na folha de pagamento Aí eu acho que o Michael valeria a pena o investimento Ele é lento Desculpa, ele é lento Mas ele é um cara que sabe jogar Ele tem condições de ser zagueiro de São Paulo Acho que não precisa Pra mim não é o momento de investir nisso agora Então queria ouvir a opinião de vocês Porque pra mim não tá legal não Acho que não é o ideal Até porque Bruno Alves e Léo fazem ali O papel do terceiro zagueiro E fazem até que bem Crescem muito com o Miranda e a boleda Que são dois baita jogadores de bola Me digam o que vocês acham Flávio Prado Fez até uma piada Flávio Prado O São Paulo toma o gol Ele começa a dar risada O São Paulo faz o gol Ele fica, né Aí o São Paulo faz o quinto gol Ele tá lá Puto da vida Percebe bravo, bravo, bravo Aí o São Paulo Perdeu o Benítez Perdeu o Daniel Alves Por contusão Só que perdeu também nessa brincadeira O Luan E não é só perder o Benítez Perder o Luan Perder o Daniel Alves E perder agora o Miranda É também Você ver que o Éder E que o Luciano Não se recuperam Entendeu? O Luciano pode estar recuperado Não sei Não me parece aquela mesma Força física Do Luciano que eu conheço Mas deixando isso de lado Vamos falar de Benítez Especificamente Por que que o São Paulo Tem uma Benítez dependência hoje Eu tava até falando sobre isso E quero compartilhar com vocês O Benítez Ele é um cara muito acima da média Ele é um jogador Que se ele não tivesse As contusões no histórico dele O Benítez Ele certamente estaria Num time grande da Europa Vocês podem ter certeza disso Vocês sabem disso Que o Benítez Ele joga mais bola Que todo mundo Ele é um raro Meia de criação Com chegada no ataque Nós temos o Arrascaeta Que é um cara Que é mais atacante Que o Benítez ainda E o Everton Ribeiro Que é um cara Que é mais meia de criação O Everton Ribeiro No estilão ali Da posição Lembra mais o Benítez Apesar que o Everton Gosta mais de cair Pelos lados de campo Foi assim no Cruzeiro Jogando Que ele jogava quase Que ele ia um ponta direita E jogando agora no Flamengo Ele faz o meio campo ali Mas sempre cai pela direita O Benítez é meio 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 Você pode Ter o Benítez dependência Sabe por que? Porque o Benítez É muito raro Muito bom de bola E os meias do São Paulo Gabriel Sani e Igor Gomes Estão lá no São Paulo Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o Benítez Revolucionou a meia do São Paulo Uma vez que ele revolucionou Você não encontra Outro cara Que não seja ele Vocês lembram que uma vez Em algum determinado momento Por pouco tempo Nós tivemos uma Cueva Dependência Do Cueva? Por que? Porque o Cueva Jogava mais bola que todo mundo Só que aí o Cueva Ia pra balada Não voltava Ia pro país dele Lá pra jogar Na seleção Não voltava O Cueva tava sempre Acima do peso O Cueva ele era um jogador problema Por ele ser um problema Ele não consegue ter a carreira sólida dele Mas quando ele jogava Que ele estava em forma Ele jogava mais que os outros É assim que eu vejo o Benítez Assim como o Valdívia Que era do Palmeiras O Valdívia é um outro exemplo Que eu gosto de usar Quando jogava Quando estava em forma Jogava mais que os outros Então quando você tem um cara Desse porte É claro Que o time vai criar Uma Valdívia Dependência Cueva Dependência E agora uma Benítez Dependência O que acontece Quando o São Paulo Tem o Benítez É uma grande de uma arma É um cara agudo É um cara que pega a bola Assim que ele recebe De qualquer um Ele recebe do Lisieiro Do Reinaldo Vem da direita Ele pega a bola Ele já começa A anteninha dele Aciona Ele começa a mirar Pros atacantes Porque ele precisa Chegar na frente Dei um outro exemplo Parecia o Pirlo Pirlo em algum momento Quando estava na seleção Da italiana Que a seleção não era Com o Totti Quando o Pirlo Era uma seleção recente Muito ruim De ataque O Pirlo tinha que fazer Esse papel de jogar E fazer a criação Como ele estava muito sozinho Ele pegava a bola Ele era agudo Ele puxava de letra Puxava de calcanhar Ia para frente Mirava nos atacantes Para dar lançamento rasteiro E ele encontrava os atacantes Foi a letra melhor da Copa É assim que eu vejo o Benítez Então o Benítez Ele tem tudo Para ser o cara do São Paulo E muito O São Paulo precisa somente Arrumar o departamento Médico Para o cara não se machucar mais Talvez esse treino No dia do jogo Isso seja um problema Pode ser Pode ser Porque o Crisp Implantou o treinamento No dia do jogo Nós estamos com 6 ou 7 No departamento médico Então um alerta aí Porque o São Paulo Jogando Pode ser mais produtivo Do que treinando tanto Então vamos nos preocupar Em revezar menos elenco Jogar mais E treinar até um pouco menos Eu acho que aí Ficou o segredo do sucesso Quando nós falamos de centroavante Cai naquele mesmo problema Do Maicon Eu gostaria de ter o Cavani Gostaria de ter o Diego Costa Gostaria de ter o Borré Dinheiro está sendo um problema No São Paulo Não só esse o problema Vamos fazer uma conta rapidinha Volpi Primeiro 1 Daniel Alves Arboleda Miranda Léo Reinaldo São 5 homens Com o goleiro 6 Sobram mais 5 Certo? Luan Giziero Benítez Então falei 8 Já são Já falei mais 3 Então são 5 da zaga Mais 3 São 8 Sobram 10 2 na linha Nós temos Para esses 2 Éder Luciano Benítez Perdão Éder, Luciano e Rigoni Está vendo que o São Paulo Se o Rigoni for jogar Ou Éder Ou Luciano Ou Benítez Ou alguém tem que sair desse time O time do São Paulo Completo No meu modo de ver Futebol Não precisa De reserva Não precisa De um centroavante Nível Borré O que não pode também É o técnico olhar Para o banco de reservas Quando o Éder Não está em forma E buscar lá O Pablo O Vitor Bueno Isso também não pode Isso é um problemaço Só que o São Paulo Parece Que nos treinos Pelo que tem O pessoal divulgado O Facundo Milano Está jogando muito Ele tem 20 anos Ele não tem 16 20 anos Meus amigos O Pelé Tem um amigo do canal Aqui também Que não gosta Que eu compare o Pelé Com ninguém Eu não estou comparando Mas o Pelé Com 20 anos Acho que tinha duas Copas do Mundo Nas costas Não tinha duas Porque eu acho Que a primeira com 17 A segunda Ele estava quase Para ganhar Era uma Copa e meia Que o Pelé Tinha no bolso Já Com 20 anos Mas o Pelé Realmente Não tem nem cabimento Falar do Pelé E tal Concordo Lucas Moura Jogava bem No São Paulo Com 20 anos David Neres Luiz Araújo Jogavam bem No São Paulo Com 20 anos 20 anos Não é uma idade Assim para a base Então acho que o São Paulo Deveria pegar o Facundo Milano Agora Mas agora E colocar no time principal Afasta o Vitor Bueno Manda o Vitor Bueno A qualquer lugar Deixa o Vitor Bueno Encostado mesmo Nem no banco Deixa o Pablo no banco Mas na hora de colocar O jogador Que vai entrar Coloque o Facundo Milano Para brigar a posição Porque 20 anos Já dá E se ele for ser bom de bola Ele já será agora Tal qual os exemplos Que eu passei aqui Lucas Moura David Neres Luiz Araújo Se o cara for Um jogador Que não vai virar nada Vocês podem reparar Tem jogador Que na base Destrói Quando chega no time principal Ele demora Ou não vira Galiano Está demorando Elinho Acho que não virou Toró Para mim não virou Lucas Fernandes O jogador mais preparado Daquela base De São Paulo E aí Cadê o Lucas Fernandes Shailon Excelente na base Olha aí Então não adianta Ficar esperando O cara maturar na base Porque o profissional É outro futebol É outra coisa Se o cara for ser bom Faz igual o Luan Ele pega ali a camisa Põe e fala Que é meu Meio campo é meu Faz igual os meninos Que eu falei Se for para não dar certo Não dá certo Independente do tempo Que você dá para ele Tem um raro exemplo Que é o do Brenner Que no começo Realmente não estava pronto Pulou etapas Depois era um belo jogador Facundo Milano Acho que tem que jogar agora O que vocês acham? Me digam o que vocês acham Sobre Facundo Milano Porque acho que Pablo Vitor Bueno Não dá mais E pela conta que eu fiz aqui Já temos um Rigoni no banco Se o Éder e o Luciano Jogarem bola Junto com o Benítez Aí você tendo Facundo Milano Para compor elenco Eu acho que o São Paulo Encontra a sua fórmula de sucesso Vira a chavinha E fala Não preciso mais de Elenco nenhum Vou jogar aqui Com o que eu tenho O que vocês acham? Um abraço meus amigos Até a próxima Valeu!